Claro e objetivo aqui, senhores, no seguinte sentido, todos os senadores aqui anteriormente disseram algo bem claro. Já não bastasse a esquerda sequestrar a CPMI, que é um instrumento da minoria, agora ela conta com a ajuda também do ministro de Estado. Um ministro de Estado que não quer ceder as imagens de um Ministério da Justiça que tem uma visão privilegiada da Praça dos Três Poderes. Hoje, conforme foi dito aqui, houve uma situação, uma fala emblemática do fotógrafo da Ortex, que ele disse, olha, eu cheguei no estacionamento do Ministério da Justiça e vi com os meus olhos, e fotografei sim, ele dá essa resposta, ali a Força Nacional de Segurança. Ou seja, o que é que está acontecendo com a CPMI? Nós temos aqui, eu tenho aqui ao meu lado, o senador Magno Malta, que por diversas outras CPIs que trabalhou, nunca mendigou pedido de acesso a nenhum outro órgão. Porque a CPMI, ela tem os seus próprios poderes de investigação. Então, o que eu vejo aqui hoje é que o presidente Arthur Maia foi desmoralizado sim, mesmo não dizendo, mas foi. A própria CPMI, com os seus parlamentares, foi desmoralizada e foi desrespeitada. Porque não há que se pedir para tais órgãos fazer com que enviem as imagens, afinal de contas, nós não somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não estamos ali para poder investigar. Nós, hoje, como oposição, estamos fazendo um trabalho para todo o Brasil ver de que nós não temos nada a esconder. Pelo contrário, votamos nos requerimentos, inclusive, os propósitos pela relatora, que é amiga do Flávio Dino, com o intuito, com uma passimônia de queremos ver até onde essa investigação vai dar, queremos que as coisas estejam claras. E houve quase que um desespero coletivo quando dissemos para poder convocar o diretor da Força Nacional de Segurança. Ou seja, há uma investigação aqui, de fato, mas uma investigação seletiva. E o que nós, basicamente, estamos querendo fazer é com que essa CPMI seja algo verdadeiro, algo claro, com transparência, que haja uma investigação séria e não somente uma investigação seletiva, onde amigos são colocados no oculto e os possíveis inimigos são rotulados de terroristas. Nós temos, por exemplo, uma filmagem de todo o trajeto, eu esqueci o nome dela, mas que o sobrenome dela, por coincidência, é Brasil, onde ela entra, ela vem até aqui, entra dentro do Senado e ela comete o incrível ato terrorista de orar durante 10 a 15 minutos. Essas pessoas estão sendo rotuladas de terroristas e, enquanto isso, muitas estão presas, muitas estão presas com a sua tornozela eletrônica e pessoas de esquerda estão usando a CPMI não para poder investigar, mas para poder fazer uma narrativa falsa de um mentor intelectual enquanto as pessoas estão presas. Então, mais uma vez, eu deixo aqui uma frase que é para poder tocar o coração, inclusive, dessas pessoas que estão ali usando isso como palanque político. A justiça tem pressa. Muitas das pessoas ali, como o Magno, por diversas vezes esteve ali, eu não pude ir mais de uma vez porque não foi me concedido a autorização para ir ali na Comeia e na Papuda, mas pessoas que têm autismo, pessoas que eram moradores de rua, crianças ficaram durante horas presas quase que numa tocaia, pessoas tiveram que fazer banheiro químico improvisado, idosos, pessoas com câncer e simplesmente não há nenhum pio a respeito disso. Então, não há que se falar que nós, como oposição, não estamos, talvez, fazendo um trabalho em vão. Nosso trabalho não é em vão porque aquele que luta pela verdade para esclarecer os fatos jamais trabalhará em vão. Essa aqui é a minha forma.